À medida que as empresas vão se digitalizando, digitalizando processos, digitalizando negócio, vão aumentando também os riscos à segurança da informação, do negócio em si. Como elas estão se preparando para lidar com a segurança, especialmente no setor financeiro? O grande problema que eu vejo com essa questão da inovação e transformação digital é entender o negócio. Porque geralmente existem várias ideias dessa transformação digital e muitas vezes a segurança é postergada. Não é tratado desde a época da elaboração do projeto, quais são as diretrizes que vão ser desenvolvidas nesse projeto. Então tem que se tratar de segurança desde o início. Entender qual é o modelo de negócio que está sendo conduzido, quais são as tecnologias que vão ser empregadas e ver toda a parte da questão de segurança. No setor financeiro, o que a gente tem observado bastante, há várias tendências de uso, de deixar um banco mais aberto. Usar tecnologias que a gente chama de Open Bank, o Banking é os eServices. E aí existe uma série de tecnologias que são adotadas, toda uma alteração do modelo de arquitetura de tecnologia para suportar essa nova tendência. E aí toda a parte baseada em serviços. Então colocar tecnologias através de serviços, utilizando tecnologias componentes que vão ser oferecidas para os clientes, para os novos aplicativos. Isso tem que ser tratado desde o início, a parte de segurança para evitar violações de dados, uso indevidos, a indisponibilidade desses dados. E aí entra toda a parte da privacidade dos dados e a proteção desses elementos. E você comentou há pouco que houve um aumento exponencial no registro de violação de dados nos últimos anos. Qual foi esse aumento e como isso impacta os negócios das empresas? A gente tem observado a cada ano aumentar o número de ataques cibernéticos. Porque o que está acontecendo? Está tendo uma sofisticação desses ataques. O crime organizado e outros componentes, outros membros estão usando ataques cibernéticos para fazer violações de dados, indisponibilidade de sistemas, sequestro de dados. A gente teve o caso do Onacry há dois anos atrás e aí tornou-se uma febre o sequestro de dados. Na verdade já acontece já há muito tempo. E está acontecendo também a violação dos dados. Em 2017 tinha uma média de 200 milhões de registros violados. Já no ano passado foram 450 milhões. Então a gente vê aí 125% de aumento de violações de dados. E a grande preocupação é que esses ataques são bastante silenciosos. Eles usam explorações e técnicas avançadas em invadir uma empresa e a empresa não tem ideia que ela foi invadida. Só vai perceber isso depois quando teve um vazamento, quando ela sofreu uma extorsão de dados ou foi para a mídia. Isso tem acontecido bastante. A gente tem alguns dados, por exemplo, que a média mundial para detectar um ataque cibernético em 2017 eram 191 dias. Ano passado, 197. No Brasil é muito mais preocupante. São oito meses, 240 dias para identificar um ataque. E depois que identifica que teve realmente um ataque, para conter aquele ataque, para entender quais foram os elementos que foram comprometidos dentro da empresa, qual é o fluxo de vazamento, também leva um tempo. São mais de dois meses em média mundial. No Brasil, infelizmente, esse número é muito maior. São 100 dias. Então, a gente está falando de 240 dias no Brasil para detectar, mas 100 dias para conter. Praticamente um ano onde uma empresa é invadida e não tem essa forma de tratar de uma forma efetiva um ataque cibernético. Essa é a grande preocupação. E a lei geral da proteção de dados, ela vem para tentar controlar um pouco isso? Ela está fazendo esse papel lá fora, não está? E de que maneira a Embratel está lidando com a LGPD e está se preparando para isso? Especificamente da LGPD ou das leis de privacidade de dados em geral, o caso da comunidade europeia, o GDPR, já existe há muitos anos. Agora que está provavelmente tendo as maiores penalidades e sanções, a questão trata exatamente da proteção dos dados dos titulares, dos cidadãos, porque é evitar abusos das organizações, das empresas, de coletarem aqueles dados de uma forma indevida e comercializarem aquele dado. Então, o objetivo da lei de privacidade é evitar esses abusos e o titular, que é o dono daquela conta, dos seus dados pessoais, ter maior transparência no que estão sendo os seus dados utilizados. para identificar qual é a finalidade, que eles estão pedindo aquelas informações, eventualmente, se precisar fazer uma alteração, ele pode solicitar isso, pegar essas informações e até o direito ao esquecimento, que a gente fala. Ele fala, eu quero que cancele todos os meus dados. É lógico que a empresa precisa se resguardar, porque, eventualmente, se tiver algum processo jurídico, criminal, ela precisa ter algumas evidências, mas com foco específico no que tange a lei, dentro da legislação nacional, ou também das regulamentações setoriais que aquela instituição está inserida. E a Embratel, o que ela faz? A gente tem todo um programa, que a gente chama de uma estratégia de programação de privacidade de dados para os nossos clientes, que ajuda eles a orientar o que a lei trata, qual aquilo afeta o cliente, o que ele tem que fazer em termos de adequações dos seus processos internos, de coleta dos dados dos seus clientes, dar transparência para o cliente, ter a conscientização e dar ciência que seus dados estão sendo utilizados, adequar os sistemas, treinar toda a parte do pessoal, da equipe. Então, a gente faz essa parte que a gente chama de assessment, a gente ajuda a implementar as tecnologias, adequar os processos dos nossos clientes e também adequar os sistemas. E a gente também tem toda a parte da operação. Isso da parte de LGPD, da lei de privacidade. Mas a gente vai muito mais além. Como a gente sabe que toda essa parte de invasão de dados tem comprometido a violação de dados, a gente também faz toda uma proteção também na infraestrutura tecnológica, seja de comunicação, seja de tecnologia da informação como um todo. Servidores, bancos de dados, comunicação de rede. A gente faz um assessment completo, avaliação e suporte técnico com toda a tecnologia da Embratel, suporte e operação.